O meu cigarro eu já juntei, o meu dinheiro eu já rasguei, eu já fiz todas as coisas que foram boas, eu não vou fazer, só ainda não me apaixonei, como eu amei você. O meu cigarro eu já juntei, o meu dinheiro eu já rasguei, eu já fiz todas as coisas que foram boas, eu não vou fazer, só ainda não me apaixonei, como eu amei você. O meu cigarro eu já estou para o manoeiro, o meu dinheiro eu já faço. Já não arrancam minhas astronautas, ou minhas bloqueiras pelo espaço. Já não arrancam minhas astronautas, ou minhas bloqueiras pelo espaço. Constelação dos meus amores Derrependo surge um teorema De uma equação de meus granetes Vou alimentando a ilusão de um fantastal Desfrutando os prazeres do mundo material Desfrutando os prazeres do mundo material O meu cigarro, eu já pudei O meu dinheiro, eu já pudei Eu faço todas as coisas que podem o mundo fazer Eu só ainda não me apaixonei Eu amei você Eu só ainda não me apaixonei Como eu amei você Eu só ainda não me apaixonei Como eu amei você Eu só ainda não me apaixonei 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 Eu só ainda não me apaixonei